Limão nos olhos na semana passada eu assisti um vídeo aqui no youtube falando do desafio de pingar limão nos olhos então se você está pensando em participar desse desafio ou você está desesperado porque acabou de participar assiste esse vídeo que eu vou te contar exatamente o que fazer Olá eu sou Cláudia Delclaro oftalmologista e você está no maior canal de oftalmo do Brasil é aqui que você receberá as melhores dicas sobre curiosidades novidades informações a respeito da sua visão se a sua primeira vez inscreva-se agora mesmo e clique no sininho porque toda semana são dois vídeos novos para você não importa qual substância atingiu seus olhos a primeira medida sempre é lavar abundantemente com água corrente lavar por bastante tempo pelo menos por uns 15 a 20 minutos você lava o seu olho e a água corrente definitivamente é a melhor alternativa para se fazer isso agora existem dois fatores principais que vão determinar qual o dano que uma substância estranha pode causar em seus olhos eu vou te contar quais são mas antes já vai me deixando muito muito like e fica comigo até o final desse vídeo o primeiro fator seria o ph existem substâncias com ph ácido básico ou neutro o limão por exemplo como eu falei ele é uma substância ácida as substâncias básicas seriam água sanitária a soda cáustica comparativamente uma queimadura por uma substância básica ela é muito mais grave muito mais agressiva do que uma substância ácida porque a substância a substância básica ela age não somente na superfície do olho ela invade a profundidade dos tecidos causando muitos danos oculares por isso que queimar com soda cáustica bomba de cal todas aquelas coisas que a gente já ouviu também muito falar são gravíssimos e na maioria dos casos a pessoa perde a visão a queimadura por ácido como por exemplo do limão ela não é tão grave porque ela fica limitada à superfície ocular mas com certeza você vai sentir muita dor muita ardência em seus olhos se você fizer uma coisa dessa um segundo fator que determina a gravidade desta queimadura ocular seria uma quantidade de micro-organismos que existem naquele líquido por exemplo sabia que nos Estados Unidos um dos desafios agora da moda é pingar líquido de frango nos olhos e esse líquido ele é rico em listéria e outras bactérias assim que podem ser agressivas aos nossos olhos também então por favor jamais jamais aceite esse tipo de desafio que possa colocar seus olhos em risco pois uma brincadeira dessa pode te custar a sua visão pode te causar um incômodo para o resto da sua vida mas caso aconteça ou acidental ou proposital se alguma substância estranha entrar em contato em seus olhos lave abundantemente com água corrente por 15 a 20 minutos avalie se você está com o olho vermelho se a sua visão está turva se você continua sentindo ardência procure imediatamente um serviço de emergência de oftalmologia porque você vai precisar de atendimento e vai precisar da avaliação para o melhor tratamento para sua mais rápida recuperação gostou desse vídeo compartilhe com seus amigos agora mesmo pelo WhatsApp um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo tchau tchau